Atenção crianças! Receba um convôcio Querre für um carinho ARAAA 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 A Fadia Do Brasil Boa tak Boa tak Tá começando Britos da fria Ei sei um programa totalmente voltado para si Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos juntos, chaca. Que fui, chaca. Chaco, 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 chaco. A opa está na casa. Ah, chaco, chaco, chaco. A opa está na casa. Ah, wow, wow. Chaco, chaco, chaco. Chaco, chaco, chaco. Eu tô na casa com a gente, criança. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vamos juntos, canta! Chico e Zeca! 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 Chico e Zeca!